Filó da Ser da Terra, olha só o que eu quero te dizer, busque seus objetivos, todos os seus sonhos estão a um passo da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto e corra atrás dos seus sonhos, não desista, pense nisso, filó da Ser, olha só, com mais compadre eu já tenho um suco detox maravilhoso pra vocês de goiaba, também vamos usar tangerina ou uma laranja que vai dar um sabor incrível nesse suco. Olha só, rica em fibras, a goiaba se torna responsável por proporcionar saciedade, ajudar a emagrecer, facilitar o trânsito intestinal devido a sua quantidade de fibras, é isso mesmo, e por conter poucas calorias. Vamos reunir aqui ó, com uma laranja ou uma tangerina, pode substituir, vamos colocar limão e gengibre e vai ficar maravilhoso, filó da Ser, olha só o que eu usei aqui ó, 300ml de água, certo? Aqui eu tenho ó, uma tangerina picadinha, mas você precisa tirar a semente, ok? Ó, uma tangerina, deixa eu pôr aqui, uma tangerina, se não tiver pode ser a laranja, como eu disse, deixa eu pôr mais pra cá, pra ficar bem bonitinho aqui a minha bancada. Aqui eu tenho uma goiaba bem higienizada, picadinha, você pode deixá-la com casco, ok? Coloque aqui, coloquei a goiaba, aqui também eu irei usar o suco de um limão, suco de um limão, certo? E aqui também eu irei usar uma colher de café de gengibre em pó, pode ser ele raladinho também, tá? Raiz raladinho. Se você for hipertenso, gestante, lactante, se tiver qualquer problema de alergia ou de saúde, mesmo que seja um suco detox natural, consulte o seu médico de confiança, por favor, não se esqueça disso. Deixa eu pegar agora aqui, ó, o meu copinho, porque nós iremos liquidificar. Engordou demais? Hum, nessa pandemia? Vamos dar um jeito? Esse suco detox é maravilhoso, você deve bater e já consumir logo em seguida, ok? Vamos liquidificar? Será que foi com mais? Será que já, como se diz, já dissolveu tudo? Mas vamos lá, peraí, arma lá que eu também quero beber, viu? Filó doceira, mas eu engordei por demais, tava precisando do suquinho desse detox. Eita, que coisa boa! Olha só, gente, é um suco que você fica realmente com uma saciedade muito boa. E você que tem um intestino aí preguiçoso, ele irá te ajudar demais da conta. Vou colocar aqui e vou beber. Hum, já tô sentindo esse cheirinho, tá muito bom. Pensa no trem bom? Tô igual mineiro, pensa no trem bom? Está maravilhoso! Olha só, bateu, bebeu. E falando em bateu, bebeu, você não está lá no YouTube ainda? Corre lá agora, Coisas de Filó. No Facebook, Coisas de Filó. No Instagram, Coisas de Filó Oficial. E no TikTok, Coisas de Filó Oficial. Com mais, com mais, só tá faltando tu, viu? Estarei te esperando lá, ó. Um beijo bem carinhoso da Filó. Bye!